Bem, vamos continuar então aqui na conta de despesa, eu estou dentro do Provider, eu tenho o método para selecionar todos os registros e agora eu preciso dos demais métodos, tá? E os demais métodos são os seguintes, olha, eu tenho aqui o método para inserir um registro, vou chamar esse método de AddItem, tá? E observe que esse método ele está recebendo como parâmetro uma conta de despesa, eu vou logo mostrar o que é essa conta de despesa, tá? Lá no final desse arquivo, olha, eu tenho outra classe, ok? Export Class Conta Despesa, tá? Perfeito, então veja, nesse arquivo eu tenho duas classes, né? A minha primeira classe é o Conta Despesa Provider, onde eu recebo aqui o banco de dados no construtor e tenho os métodos CRUD, tá? Aqui é para inserir, alterar, excluir, consultar, tá? E no mesmo arquivo eu tenho a classe Conta Despesa, né? Essa classe ela vai criar os objetos do tipo Conta Despesa, né? Com ID, código e descrição, assim como nós temos lá no banco de dados, tá bom? Muito bem, então aqui neste método onde eu estou adicionando o item, tá? Add item, eu recebo aquela classe lá, né? Eu recebo um objeto daquela classe, tá? Conta Despesa, ok? Assim como você faria no Java, no C Sharp, no Delphi, né? Você recebe um objeto daquele tipo, tá? Como é que eu começo esse método, então? Como sempre começo retornando uma promessa, né? Que será resolvida da seguinte maneira, tá? Crio uma variável, essa variável, query, ela tem a minha consulta Insert into Conta Despesa, campus, código, descrição, valores, dois parâmetros, tá? Daí eu crio aqui um array para eu colocar os parâmetros, olha só Os parâmetros são Conta Despesa.Código e Conta Despesa.Descrição, tá? E aqui eu crio a minha estrutura para executar essa query Des.esclite.getdb.executaSql, query, dados Você lembra que aqui nós precisamos receber um array, né? Se nós viermos aqui no database Ó, nós precisamos receber um array aqui, tá? Como parâmetro, né? Precisamos enviar para o ExecuteSql um array E é um array com parâmetros, tá? Então, para não ficar muito misturado aqui Eu criei já um array com parâmetros aqui em cima E já informei quais são os meus parâmetros para ele, tá vendo? Ok? Então, aqui, olha, basta eu informar o meu array Que é o array dados, tá? Aqui eu vou receber o meu retorno, meu ResultSet Que eu chamei de R nesse caso Ok, se der tudo certo aqui Tudo ok, inseriu Provavelmente eu teria aqui o retorno A quantidade de registros que foram inseridos ou afetados por isso, tá? Vai me retornar um inteiro aqui Você pode olhar na documentação do SQLite Mas costuma ser assim nos bancos de dados SQL, tá? Caso eu receba uma exceção Eu vou mostrar para o desenvolvedor No caso, esse aqui não está aparecendo para o usuário, né? Tá bom? Aparece apenas no console aqui do Visual Studio Tudo ok, inseriu Ou erro na inclusão E eu resolvo como falso Caso isso aconteça Para atualizar um registro Nome do método UpdateItem Eu também recebo uma conta de despesa aqui Começo com uma promise A minha query será Update Conta despesa SetCódigo Parâmetro Descrição Parâmetro URID Parâmetro Quais são os dados? Despesa Código, né? Conta despesa O meu objeto aqui Ponto código Conta despesa Ponto descrição Conta despesa Conta despesa Ponto ID Cada parâmetro aqui tem que Bater, né? Tem que Combinar com Essa interrogação aqui Primeira interrogação, então É o primeiro parâmetro Segunda interrogação Segundo parâmetro Terceira interrogação Terceiro parâmetro E aqui vem o meu comando Des.escliteservice.getdb.execute.sql Query Essa daqui da update Dados Aqui o meu array de parâmetros ResultSet Console.log Tudo ok Alterou Se acontecer Eu erro na inclusão Aqui no caso Eu erro na alteração E ele resolve como um falso Muito bem Tenho então o método Finalmente, né? O método para excluir o registro E aí eu completo o meu CRUD Aqui, tá? O nome do método é DeleteItem Veja que eu não recebo Um objeto aqui Porque eu não preciso Para eu excluir um item Eu preciso apenas do ID E o ID é único, né? Ele não se repete, tá? É alto o incremento Como nós criamos As tabelas dessa forma Retorno uma nova promise Tá? A minha query será DeleteFromContaDespesa O array ID Igual a E aí o meu parâmetro, tá? Dentro dos Dados Eu tenho apenas o ID Que eu estou recebendo aqui E aqui vem o meu comando Des.esclite.gettb.exeql Query Essa consulta aqui de cima Dados Os meus parâmetros Meu result set, tá? Console.glog Tudo ok Excluiu Você pode depois verificar Que esse result set Ele deve retornar A quantidade de registros Que foram excluídos, tá? E finalmente Se houver algum erro Eu mostro para o desenvolvedor Erro na exclusão Ok? And resolve false E é isso, né? Esses são os meus métodos Do Provider ContaDespesa, tá? E o que dá mais trabalho É você fazer o primeiro Provider, né? Você vai ver que o Provider Conta Receita É bem parecido com esse De lançamento de receita e despesa É bem parecido Você só vai adaptando Os parâmetros E o nome das tabelas, tá? E de repente A gente vai ter uma Uma pequena diferença aí No lançamento de receita e despesa Porque nós temos que agrupar Os itens pelas contas, tá? Então vai ter uma consulta a mais Mas enfim Quando chegar lá A gente vê isso, tá? Mas o mais trabalho É você fazer o primeiro Depois que você entende Como criar o primeiro Provider O primeiro Crud Você então consegue desenvolver os demais